Então, turminha, o cilindro cone esfera, a vértice e as faces planas. Copiaram a segunda? O cilindro possui duas faces e não possui vértices. Vamos para a próxima, 156. Não, é a continuação de matemática, Moren. Nós terminamos no cone. Qual página? 156. Atividade, ligue cada figura geométrica espacial à característica correspondente. O pessoal possui duas faces planas. Qual dos três? Eu acabei de explicar. O primeiro, o segundo ou o terceiro? O segundo, lembra? O segundo. Uma, duas. Então, vocês vão ligar o primeiro no segundo quadratinho. Papachora, quem tem o quadrado é para fazer o quê? Meu amor, no caderno é só para anotar a página, prestar atenção na aula e depois quando chegar a poste ir lá no YouTube. Tá bom. Agora aqui, não possui faces planas. É o terceiro quadradinho aqui. Vamos ligar, não possui para o terceiro. Isso, Manu, certinho. Possui face planas e vértices. Aqui a vértice. Ele é o único que tem essa ponta. Então, o último vem para essa ponta aqui. Luísa e Laura, vocês estão prestando atenção aqui na Pro? Sim. Terminaram? Sim. Então, tá bom. Então, a primeira é no segundo quadradinho, o segundo é no terceiro e o terceiro é no primeiro. Ele é o único que possui plano e vértices. Página 157. Não, amor, obrigada. Deixa a Pro dar continuidade aqui, tá bom? Só para a gente não perder o foco, certo? Observe alguns itens utilizados na festa de aniversário de Luan. Ah, contorne de verde, lápis de cor verde, os itens que lembram uma esfera, algo mais redondo. O que lembra uma esfera aqui, turminha? Os brigadeiros e a bexiga. Os brigadeiros, a bexiga. Muito bem. Então, parabéns, Manu. Um círculo na bexiga e um círculo no brigadeiro, que lembra uma esfera. Agora... É de verde, tá, turminha? A verde é o brigadeiro e a bexiga. E a bexiga é a bexiga. Isso. Agora, B. Faça um X nos itens que lembram um cone. Agora é X. O chapéu de festa e o sorvete. Muito bem. O chapéu de festa... O professor foi te mostrar para mim desenhar e fazer. Oi, amor. Está aqui, ó. E um sorvete. E um sorvete. Acê, contorne de vermelho que lembra um cilindro. Manu, deixa o pessoal responder. O que lembra um cilindro aqui, pessoal? A paçoca e o copo. O copo de suco. A paçoca. A paçoca. Muito bem, Vitória. A paçoca. O copo de suco. Certinho. E o bolo também. O copo de suco. O copo de suco. O copo de suco. A C é para contorne de vermelho que lembra um cilindro. Então, é a paçoca de vermelho só para contornar o suco e o bolo. A verde que lembra uma esfera. A bexiga e o brigadeiro. E o que lembra um cone. Sorvete e chapéu de festa. Terminaram? O pronto, eu desenhando. Tá, meu amor, mas depois você pega no YouTube, tá? Não dá para eu esperar muito. Você está onde? Eu estou na última. Tá, brigadeiro. Conseguiram? Todas as crianças? Sim. Vamos para a página 158. Eu já fiz a 3 da página 158. Tá, então vamos aguardar as crianças, tá? Pessoal, agora prestem atenção que essa daqui vocês vão realizar sozinhos. A gente diz que mostra cada figura geométrica espacial, escrevendo a letra no quadro adequado. Aqui eu tenho o quê, pessoal? Qual que é a imagem? É o cone. Qual dessas figuras eu consigo fazer o todo? A segunda. Podem começar a fazer, turminha. Prestem bastante atenção. Manu, não fala. É só no momento que a Procorrecia. Ah, Prô, eu fiz assim. Pessoal, prestem atenção na Pro. Quem terminou, aguarda, por favor, a correção. Pessoal, Bia, pode fazer? Você pode entrar, compila para me desenhar e fazer? Só um minutinho, João, por favor. Já fiz. Quem terminou? Cadê o Bernardo? Liga o som, Bernardo, por favor. Liga o áudio. Não, eu terminei. Eu estava... Bernardo, mas você tem a sua aula aqui também. A Pro não consegue ficar voltando, ok? Pronto, terminou. Você já fez? Presta atenção aqui na sua aula do quarto ano também. Como é que você mandou um e-mail que você fez ontem? Todos terminaram? Sim. Sim. Então, a letrinha é? É a imagem número um, dois, três ou quatro? A segunda. Segunda. Não é a segunda. Qual seria, Turininha? A, D. É a três, ó. Bia, qual? Terceira. Então, é a terceira. A letrinha A, o que lembra um cilindro, um cone? A. A é a terceira. Uau, a terceira. Terceira. E a segunda imagem, D, C, qual que seria? Primeira, segunda, a quarta. A última. A última. Quarta. Muito bem. A quarta, então, é a B. Vitória, a última é a B. A segunda. E essa daqui, Turininha? A segunda. A segunda. A segunda. Então, essa é a segunda e a D, a primeira. Então, a resposta correta é a D, é a primeira. C, A e B. Eu já fiz a quarta, a página 158. Tá, espera um pouquinho. Conseguiram? Lu, Laura? Sim. Cadê a Giovana? Gi, cadê você? Giovana. Giovana. Bom, a quatro. Entre as figuras abaixo, qual pode ser obtida com a montagem do molde ao lado? Então, eu tenho essa montagem. Primeira, segunda ou terceira? Podem fazer, Turininha. A primeira. A primeira, coloquei. Muito bem, a primeira. Certinho. Oi. Agora, no final da página, vamos colocar a data de hoje, 24 do 13. Turininha, você pode mostrar a pochinha rapidinho? Posso, amor. Aqui. Eu já tô quase... Só faltam dois mais quadradinhos. Tá. 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 Foto? Página 159. Vamos prestar... Turininha, vocês estão maravilhosos. Estão cumprindo os combinados da PRO. Vamos para a página 159. A PRO vai explicar e, após isso, vocês podem falar. A nossa disciplina... A matéria agora é matemática. Vamos aprender sobre vistas. Da página 159. Quatro colegas sentaram-se em volta de uma pilha de cubos. Cadê o cubo, pessoal? Aqui. É. Coloridos e desenharam a vista dessa filha a partir de suas posições. Prestem atenção no desenho. Pessoal, desativa o áudio. Lu, Laura, Manu e Bia. Mãe. Manu, deixa eu te volto só um pouquinho. Tá. Então, aqui eu tenho esse primeiro exercício. Pinte com as cores. Quais são as cores? Podem separar. Vermelho, verde, rosa, azul e amarelo e marrom. Vermelho. Verde, amarelo, azul e cinza. Vermelho, verde, rosa, azul e cinza. 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 Quem falou cinza? Eu. Certinho, certinho, cinza. É isso aí, Caproqué, prestando atenção na apostila. Oi, Vi. Quantas cores são essa cor que tá no cubo, né? Tipo, vermelho, azul, amarelo. Muito bem, Vitória. É isso aí. Você observou bem a apostila. Parabéns. É isso que é a Proqué. Muito bem, Quarto Ano. E o Ian também, o Ian. Você pode mostrar a página de assuntos 58? E aí, tô rapidinho. Pera, cor. Rosa. Então, vamos lá. A rosa também. O Alex tem essa pilha aqui de... De... Eu esqueço, gente. Me dá um... De cones. A Luana. Quantos a Luana tem, turminha? A Luana tem vermelho. Podem pintar o primeiro quadradinho de vermelho. Então, a Luana tem vermelho, verde e rosa. Vermelho, verde e rosa. Faz um bracinho na Raquel. A Raquel tem vermelho, azul e amarelo. Faz um bracinho e depois a Pro aguarda para colorir. Raquel, vermelho, azul e amarelo. É essa sequência, tá, turminha? Vermelho, azul e amarelo. Agora, prestem atenção aqui no Gustavo. Peguem a cor vermelho. Vermelho aqui em cima. Olhando aqui na postila da Pro. Eu não vou repetir duas vezes, pessoal. Olhando aqui, por favor. Lu, Laura, olhando aqui. O primeiro quadradinho aqui é vermelho. O segundo é verde. Do meio, marrom. Azul. Estão conseguindo? Aqui na ponta é o rosa. Estou indo muito rápido? Ao lado roxo. Cinza e amarelo. Cinza e amarelo. A Pro está aqui, tá? Só vou mudar de tela um momento. Podem colorir. Ô, Pro! A do Gustavo é para pintar igual a do Alex? Não, eu acabei de falar as cores do Gustavo. Tá vendo como vocês não estavam prestando atenção? Não, Prato. É por causa que eu ainda estou pintando a primeira. Então, mas o que a Pro pediu? Só faz o risquinho, gente. Para não perdermos tempo. Eu vou repetir novamente. Vitória. O primeiro aqui, vermelho. Passa um trafinho, uma pintinha vermelho. Aqui ao lado é verde. Do Gustavo, a Pro está. Ao lado do verde, marrom. Aqui é marrom. O azul está aqui na lateral. Azul. O rosa, aqui nessa lateral esquerda. Da minha esquerda. Da minha direita, desculpa. Depois, o roxo. O roxo, pera, cadê o roxo? Cadê o roxo, meu Deus? Eu estou aguardando. Calma. Meu Deus, pelo amor de Deus. Manu, cadê o roxo? O roxo é debaixo do verde? Isso. O cinza. Abaixo do marrom. E ao lado do cinza, o amarelo. Amarelo, cadê o amarelo? Amarelo. Agora, que é com franqueiras que no céu acaba. Pronto. Então, peraí. Repetindo, Vitória, acompanhando a Pro. Vermelho, primeiro, do Gustavo. Depois, verde, marrom e azul. Rosa, roxo. Acabei. Ótimo. E da Luana? Cinza e amarelo. Luana. Vermelho, verde e rosa. Que horas que eu sou a casa? Quarenta, João. Mas aí tem aula de inglês, viu? Três e quarenta? Três e quarenta. Daqui a pouquinho. A Raquel. Vermelho, azul e amarelo. Podem pintar, turminha. Qualquer coisa é só chamar a Pro. Azul. Amarelo. Ufa, consegui. Hora, deixa eu terminar aqui na Luana. Isso aí, Quarto Ano. Isso aí, Quarto Ano. Isso aí, Luísa. Isso aí, Laura. Uhul. Isso aí, João. João. Bonitinhos. Bernardo. Oi, Fia. Faz um favor pra mim. Faz um teste. Entra no... Lu, desliga o áudio pra Pro, por favor. Silencia a palavra Pro. É importante. É importante. Estão conseguindo alguma dúvida? Não. Estou aqui, ok? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. O da Raquel. Raquel. Vermelho, azul e amarelo. Tá. Assim que eu olho. Só um minutinho, tá? Que a Pro... Eu só estou em outra tela. Só um momento. O que é isso? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Você está vendo a Pro? Sim. Mais alguém terminou? A Vitória. Acabei. Ok, estou aguardando. Respeito. Vamos lá. Mais alguém. Mais alguém. Certo, turminha? Vamos para a página 160. Giovana, está conseguindo? Você está vendo a Pro? Você está acompanhando? Tem certeza? Por favor, hein, Giovana? Qualquer coisa você chama a Pro aqui no chat, tá? Que eu ajudo você. Oi. Oi, Gi, você sumiu. Sim. Ô, Gi, Giovana, qualquer dúvida, eu sei que o seu fone não está muito bom. Você pode chamar a Pro aqui no bate-papo, que eu ajudo você, ok? Tá bom. Tá, meu amor? Pessoal, página 160. Bom, já vai encerrar a aula. Quarto ano. Então, essa atividade fica para outro dia. A Pro vai encerrar a aula. Alguém tem alguma dúvida? Manu, ativa o som. Manu, ativa o som. Tchau, Pro. Beijo, tchau. Calma, conversa comigo só um minuto. Não é para sair agora. Nós temos ainda oito minutinhos. Manu, ativa o som. Alguma dúvida? Não. Não, não, não. Nenhuma. Vocês conseguiram compreender o conteúdo? Não. Professora, essas perguntas... Não? Quem falou não? Sim ou não? Sim, muito bem. Ah, ok. Tem. Então tá, turminhão. Um beijo para vocês. Ô, professora, e essas perguntas? E antes, só quando chegar a sua cochila, meu amor. Aí você vai assistir o vídeo novamente. É para a página 160. A página 160 só para outra aula. Mas aí eu falo com vocês. Bem, quem conseguir fazer a página 160, parabéns, podem fazer. Caso ao contrário, é só aguardar a Pro, tá? Beijo, pessoal. Beijo, Pro. Até amanhã, viu? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tem aula de inglês, hein, turminha? Prestando atenção na Pro de inglês. Beijo, beijo. Beijo, por favor. É, há muitas horas. A aula de inglês acabou. Meio de quarenta. Eu acho que é... Meio de quarenta. Quatro e meia. É quatro e meia. Quatro e trinta. Tá? E continuem assim com a professora de inglês também. Vocês estão de parabéns. Beijo. Beijo. Bye, bye. Tchau. Tchau, amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.